A troca de tiros assustou moradores do local. Muita gente correu. Meu Deus, é tiro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Matou quem? Matou quem? Meu Deus, matou quem, mano? Onde que estão? Não sei, acho que ali. Estou lá dentro do mato. O vídeo feito por moradores do local mostra que no momento do tiroteio havia intensa movimentação de pessoas em uma quadra de esportes. Segundo populares, traficantes teriam atirado contra policiais militares que reforçavam o policiamento na área do residencial Quinta dos Paricates, em Icoaraci. Os criminosos estariam escondidos dentro da área de mata, nos arredores do espaço. Um deles teria sido baleado e estaria escondido no local. A ação faz parte da Operação Hipocampo, que redobrou o número de policiais nas ruas do distrito. Os policiais seguiram na mata em busca dos envolvidos nos disparos contra as equipes. Zé, Daiane, a Polícia Militar, numa intensa operação em busca dos criminosos, traficantes ali da região, houve essa troca de tiros que assustou os moradores e eles começam a correr para dentro de casa. Exatamente. Agora é muita audácia, né, num residencial como esse, com muitas mulheres, muitas crianças, muitas pessoas de bem, a maioria genou. E aí a polícia está fazendo o seu trabalho, fazendo rondas, operação ali na área. E aí os traficantes recebem a polícia dessa maneira. Um suspeito teria sido baleado. Mas e se esses tiros atingissem uma criança, uma pessoa ali, que estava ali confraternizando na rua durante a noite? Pois é, Daiane, no início, no meio do escuro, no mato, você não sabia para onde estavam sendo apontadas estas armas. Poderia, sim, atingir alguém de raspão, acertar uma criança, que era ainda horário de pessoas estarem na rua, na praça, ali dentro do residencial. Agora, o caso vem sendo investigado, a polícia continuará realizando rondas e principalmente operações dentro do residencial.